A diversão está garantida aqui no Conexão! Minas, seus cabelos é da hora! Quem será que vai fugir da nossa alvada do Zé Cavallo, hein? E das nossas tortas? Mas o que a galera quer saber mesmo? Quem vai dar um show sabe onde? No Cantaí! Tô no Rio de Janeiro! Aquele abraço! Conexão! Neste domingo, seis e meia da tarde, aqui na RedeTV. Tchau!